Fala galera, eu sou o Rafael Aiello e esse é mais um Gordo Express, aquele videozinho rapidinho com uma ótima dica pra você assistir e já ir curtir a sua sexta-feira. Hoje galera, eu vou mostrar pra vocês um negócio que é como se fosse um mimo pra mim. Pois é, eu amo de vez em quando passar na Copenhagen e tomar este café aqui. Mas aí vocês se perguntam, pô, mas um café é gordo? Calma que vocês vão ver o porquê e o porquê que ele é a dica de hoje do Gordo Express. Se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal, já vai clicando aí no curtir e bora aproveitar essa dicona que ó, é uma delícia. Bora! Bom galera, é isso aí ó. Então aqui o que eu tenho em mãos não é simplesmente um café. Isso aqui é um cappuccino da Copenhagen. E por que que eu quis trazer ele aqui pra vocês? Há muito e muitos e muitos e muitos anos eu venho tomando este cappuccino, esporadicamente, mas venho tomando ele. É uma coisa que tá sempre presente aí na minha vida. E esse cappuccino ele tem um porquê, né? E não é um apelo emocional nem nada do tipo. Eu quero que vocês vejam isto aqui ó. Esse cappuccino é completamente diferenciado. Eu nunca experimentei algo parecido. Dá um liga, vem ver ó. Bosta pra eles, baby. Além do café ser de extrema qualidade, olha o que tem nesse cappuccino. Isso é chocolate, galera. Chocolate. Meu Deus do céu. Olha que lindo isso. Ó. Chocolate. Esse cappuccino, galera, custa R$16,90. Não é barato. Por isso que eu falo que é um mimo, tá? É uma coisa que eu tomo assim num momento meu. É uma coisa que me faz feliz. Eu gosto bastante. Por isso que eu pago esse preço. Mas sim, eu sei. Não é barato, beleza? Esse cappuccino, galera, ele vem aqui com chantilly. Eles te dão, se você quiser. É tudo opcional, tá? Mas normalmente ele vem com chantilly e com água com gás. Você pode pedir, não custa nada a mais. Já tá incluso no preço. Além disso, você pode escolher o acompanhamento também. O acompanhamento dele, galera, pode ser esse tubinho aqui ó. Tipo esse bijuzinho com chocolate. Ou um cookie de baunilha ou um chocolate com menta, tá? Eu, particularmente, prefiro esse tubinho aqui. Já comi bastante o cookie também, que é muito bom o cookie da Copenhague. Mas esse palitinho aqui pra mim é sensacional. Por que que ele é sensacional? Vou mostrar pra vocês o que que eu faço. Primeiro, vamos lá. Vamos tomar água com gás, que é pra isso que ela serve. Dá pra gente limpar nosso paladar. Vamos lá. Agora, galera, por que que eu falo que eu peço palitinho de chocolate? Qual é a graça aqui, ó? Primeiro a gente coloca aqui, ó. O chantilly. É muito louca a sensação, porque na hora que você vai tomar um gole desse cappuccino, o chantilly encosta, ele dá uma resfriada, sabe? Mas o ideal é você colocar um pouquinho de chantilly, mexer aqui pro chocolate incorporar no café, ó. Ó, delicadamente, né? Porque senão vai cair. Na verdade, tinha que mexer antes de colocar o chantilly, mas é porque eu me atrapalhei aqui, não é mais problema. Além do café ser de extrema qualidade, o chocolate de extrema qualidade, tudo aqui é muito perfeito, tudo aqui combina demais. Você que já provou esse cappuccino aqui, você sabe do que eu tô falando. Se você já provou, coloca aí nos comentários e, meu, dá o seu parecer aí, porque eu amo esse negócio. Vamos lá, vamos lá. Nossa, cara. Você não precisa pôr açúcar. Óbvio, né? Tem tanto chocolate assim. Ele tem essa cremosidade que o chocolate traz. O leite tá maravilhoso, com a espuma na medida certa. O sabor do chantilly contrastando com o do café é um absurdo. Gente, eu amo isso aqui. Eu amo esse negócio. Amo. Por isso que eu quis mostrar pra vocês. Olha agora o que eu faço com isso aqui, ó. Coloco aqui no cappuccino e mexo. Mexo com o próprio palitinho. Aí o que vai acontecer? O chocolate vai derreter um pouquinho. E a gente vai, ó, comer o chocolate maciozinho. Mano, é sério. Só provem. Se você nunca provou, prove. É maravilhoso. Você que tá me assistindo e ama café, você vai ficar louco com isso aqui. É muito bom. Queria poder tomar isso todo dia, ó. E a gente chega lá. Ele, pra mim, tem um sabor muito único, assim. Muito único. Vou mexer o resto aqui. E detalhe, o gole final, ele sempre pega na garganta, assim. Ele é bem melecado, mas não é ultra doce, não, viu, gente? É doce, mas não ultra doce. Mas ele sempre deixa aquele melado na garganta, assim, sabe? Ele pega na garganta. Muito bom. Olha como tá, ó. Eu não sei explicar pra vocês. A emulsão que faz dentro da boca é maravilhosa, assim. Eu amo esse negócio, cara. Eu amo, amo. Dá um liga. Olha o chocolate lá no fundo, ó. Esse último gole é maravilhoso, velho. Maravilhoso. Olha. Com o anti-chocolate, ó, que eu já mexi bastante, ó. Vocês viram a densidade, ó? Ó que louco. Isso aqui é maravilhoso, ó. Eu mostrei esse cappuccino pro Baby esses dias. Ele não conhecia. Ele tomou, ele ficou maluco. Ele falou, mano, como eu passei tantos anos na minha vida sem tomar isso. É bom demais, velho. É bom demais, velho. Tá vendo? É muito bom. Bom, galera, é isso aí. Essa foi a minha dica de hoje. Vou terminar aqui essa raspinha aqui do meu cappuccino. Espero que vocês tenham gostado. Fazia tempo que eu queria mostrar isso aqui pra vocês, beleza? Bom, galera, então é isso aí, ó. Vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o curtir aí, por favor. E a gente se vê, então, no próximo Gordo Express.